Olá, boa noite. É dia do índio. Neste 19 de abril, o Panorama fala da realidade da população indígena do Rio Grande do Sul, a mistura com os costumes e culturas europeias na formação da nossa sociedade e a triste realidade da violência que provocou mais uma morte em uma aldeia caingangue no norte do estado. Veja também. Entra em vigor nova lei que aumenta punições contra motoristas que provocam acidentes com mortes após consumirem álcool. As mudanças com a regulamentação do transporte por aplicativos na capital. E ainda, Inter vai a Salvador buscar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vitória da Bahia. Mais um episódio da disputa entre grupos rivais na aldeia indígena de Ventarra, na região norte do estado. Uma comunidade dividida onde os registros de violência se tornaram um problema de segurança pública. Um jovem caingangue morreu, outro ficou ferido e três casas foram incendiadas. Uma triste realidade neste 19 de abril, quando comemoramos o Dia do Índio. A reportagem é da TV Bom Dia. O clima de tensão e medo é grande por aqui. A aldeia de Ventarra, que fica no interior do município de Erebango, no norte do estado, abriga hoje cerca de 70 famílias indígenas, que são divididas em dois grupos, que disputam o poder do cacicado. A imagem quando se entra aqui na aldeia de Ventarra é essa, uma casa completamente destruída por um incêndio. Igual a essa residência, foram outras três que demandaram todo este forte aparato da Brigada Militar aqui para controlar a situação. Há também o registro de um homicídio na aldeia. O indígena morto foi identificado como Anderson de Oliveira, de 23 anos. Ele foi executado a tiros na frente da casa onde morava. Outro índio de 21 anos também ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Teresinha, onde passa bem. Segundo os próprios indígenas, o motivo da revolta, que acabou nos incêndios e também nos crimes, seria que o atual cacique, que está há cerca de quatro meses no cargo, teria aceitado a vinda de indígenas da aldeia de Chá Rua, no norte do estado. Deu esses confrontos por causa do cacique. Ele não tinha poder para tomar decisões, que podia tomar dos dois lados, unir a comunidade. E deu todos esses problemas de morte, já por pessoas que já fizeram homicídio aqui dentro da nossa reserva mesmo. A Brigada Militar mantém um forte efetivo de policiais do Batalhão de Operações Especiais no local, que já registrou pelo menos três tiroteios entre os grupos rivais nesta quinta-feira. Policiais federais também devem reforçar o efetivo nos próximos dias, para evitar novos conflitos. Agentes da Polícia Civil fazem buscas pelos culpados dos crimes. A FUNAI informou que está acompanhando a situação na aldeia de Ventarra e presta auxílio aos moradores. Ainda nesta edição do Panorama, o modo de vida dos índios em uma aldeia aqui na capital. A cultura que transcende gerações, a luta contra o preconceito e por mais políticas públicas voltadas ao povo indígena. Entrou em vigor hoje a lei que aumenta a pena para motoristas alcoolizados que provocarem acidentes. É mais uma iniciativa para fechar o cerco contra a principal causa de mortes no trânsito, a responsabilidade ao volante. Desde o início do ano, 79 pessoas morreram somente nas rodovias federais do estado. Foram 1.345 acidentes de trânsito. Desse total, cerca de 10% envolveram motoristas alcoolizados. No último dia 24, na BR-101, no sentido Torre Isosório, o motorista embriagado causou a morte de uma mulher de 36 anos e um bebê de dois meses. 25 pessoas ficaram feridas. De janeiro até agora, a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul multou 1.262 motoristas por dirigirem embriagados. A partir de hoje, começa a valer a lei que aumenta a pena para delitos envolvendo álcool e direção. Nós já estamos tratando daquele caso que a prevenção e a fiscalização não evitou que acontecesse. Nós estamos falando de uma morte ou de uma lesão corporal grave que aconteceu porque o sistema de prevenção e de fiscalização, neste caso concreto, não funcionou. No caso de lesão corporal grave, a pena era de seis meses a dois anos de reclusão. Agora passa a ser de dois a cinco anos. No caso de homicídio culposo, que é quando há uma intenção de matar, e esse é o caso de quase todas as mortes no trânsito envolvendo embriaguez, a pena, que era de dois a quatro anos, sobe para cinco a oito anos de reclusão. O advogado criminalista, Daniel Achute, explica que em casos de homicídios envolvendo direção e álcool, embora haja culpa do motorista, não há o dolo, ou seja, não há a intenção premeditada de matar. E nesses casos, a pena alternativa ainda pode ser aplicada. Por mais que o cidadão venha a praticar um delito grave, um homicídio culposo de trânsito, qualificado pela embriaguez, ainda assim, no caso concreto, o magistrado ou a magistrada pode substituir aquela pena de prisão por uma pena alternativa. A lei autoriza. Se isso vai acontecer ou não, vai depender muito de cada caso. A outra alteração da lei diz respeito à fiança. A partir de agora, o delegado que decreta prisão preventiva não pode mais estipular uma fiança. Somente o juiz pode definir se o infrator responderá ao processo em liberdade. E Porto Alegre já tem lei que regulamenta os serviços de transporte individual de passageiros por aplicativos. A legislação passa a valer dentro de 40 dias, quando for fechado o texto final e o projeto sancionado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. A regulamentação do setor chega quando a segurança dos motoristas é um dos temas do momento. Um motorista cadeirante do Uber foi assaltado na madrugada de hoje e deixado na zona sul da capital. Um suspeito já foi preso. No início de abril, outro condutor do mesmo aplicativo foi assaltado e morto após atender chamada de criminosos. Os serviços de transporte por APP viraram alvo fácil para todo tipo de delito. Eu levei um traficante com 12 dentro do carro. Me recusei a levar uma mochila para uma criança, que não era para uma escola. E eu pedi para abrir a mochila, a pessoa não queria abrir, não queria abrir. Aí a pessoa abriu e disse assim, isso aqui é droga, tu tem que entregar em teu lugar. Eu disse assim, sinto muito. E graças a Deus consegui sair ilesa. Com o objetivo de se proteger, motoristas de diferentes aplicativos se comunicam via grupos de WhatsApp para trocar informações. Consegue compartilhar ali o deslocamento, para onde estão indo, alguma forma de mensagem que te avise o companheiro que tu está em uma área de risco, que tu está se sentindo ameaçado. Então, eu sou um que tem o 4, 5 grupos de WhatsApp para mandar localização para um, para outro. Algumas empresas de transporte individual criaram o setor de segurança para trabalhar a prevenção. E a pedido dos motoristas, tem feito fóruns para debater o tema. O desafio é tornar as plataformas mais seguras. A gente começou a testar, há uma semana, a inserção de documentos para todos os passageiros em sua primeira corrida. E a gente retorna agora, no dia 26, as features de segurança do antigo aplicativo. Então, que é o passageiro frequente, o cancelamento com o nome de sinto seguro e também a melhoria da nossa inteligência artificial. Após a aprovação do projeto de lei que regulamenta os aplicativos de mobilidade, o desenvolvimento de ferramentas para diminuir situações de risco será obrigação. Algumas normas ainda causam polêmica. Por exemplo, na transação com dinheiro, o usuário precisará enviar foto. Na verdade, por trás disso estava uma necessidade, um desejo de criar mais segurança nessa modalidade de pagar com dinheiro. Que, na verdade, acabou expondo, especialmente os motoristas do Uber, que aceitam trabalhar com dinheiro, a política da empresa. As outras, a política é por meio eletrônico ainda, por cartão de crédito. Em nota, a Uber diz que, ao alterar restrições da lei atual, os vereadores ouviram dos usuários e os motoristas parceiros. Ainda conforme a empresa, alguns dispositivos aprovados extrapolam a regulamentação, ditando como a tecnologia das empresas deve funcionar, o que é inconstitucional. E, ainda hoje, veja como os índios gaúchos interagem com a cultura dos imigrantes europeus. E, depois do intervalo, o Inter busca em Salvador a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. É, e a bola já vai rolar na Copa do Brasil para o Colorado, hein? Lá no Barradão em Salvador, o Inter joga sua sorte no torneio contra o Vitória da Bahia neste exato momento. No primeiro jogo, os gaúchos venceram por 2 a 1 e garantiram vantagem no mata-mata, gols de Patrick e da Alessandro. Com isso, um empate classifica o Colorado. Já uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, porque, nessa edição, não há mais gol qualificado. Caso o Vitória vença por dois gols de diferença, a classificação fica com os baianos. O técnico Odair Hellman promoveu mudanças no time titular. Gabriel Dias deve entrar no lugar de Edenilson e o ataque será formado por Nico Lopes, de boa atuação contra o Bahia, e William Potker, recuperado de lesão. Boa sorte, então, ao Colorado nesta noite. Vamos falar agora das categorias de base do Cruzeirinho de Porto Alegre. Isso porque os garotos do Sub-12 estão correndo em busca de um sonho. Eles foram convidados para participar do Mundial na categoria na França. Mas, para viajar, pais e amigos estão em busca de ajuda para transformar esse sonho em realidade. Dentro de campo, estes meninos jogam, brincam, treinam. Os garotos do Sub-12 do Cruzeiro já tiveram muitas vitórias em torneios e campeonatos. E é com esta mesma disposição que eles querem realizar um sonho, disputar uma competição na França. Sim, estamos tendo bastante, sim, três vezes por semana. Sim, eu tenho esse jogador. É uma oportunidade que muitos aí não iam ter, mas agora a gente está tendo. Espero que esses guris que também queriam estar no nosso lugar aí, eles consigam um dia. É o que eu amo, futebol e a vida. Há poucos a gente está tendo essa oportunidade. Pais e filhos estão em busca do mesmo objetivo. Para conseguir, vale tudo. Rifas, sorteios e vaquinhas pela internet. Tem um torneio com clubes da primeira divisão europeia, como Paris Saint-Germain, Galatasaray, Barcelona, entre outros times europeus. E o Cruzeiro vai estar lá representando o Brasil nesse Mundial Sub-12 que vai ter lá em Le Mans, na França. Como vários clubes do interior do estado, tirando o Grêmio e o Inter, que tem patrocinadores, o Cruzeiro não tem patrocínio e aí não tem como viabilizar para os atletas essa viagem. Então nós, pais, que estamos nos mobilizando e buscando fundos para viabilizar a ida desses meninos para jogar esse torneio na França. Quem puder ajudar, ainda dá tempo. Qual é a mãe que não sonha, gente? Percorre a semana inteira com eles em campo, em campo, para que eles consigam ser um bom jogador futuramente. Todos. Você se lembra quem foi o campeão da primeira marotona de Porto Alegre lá em 1983? O nome dele é Adão Juarez Camões, hoje com 67 anos. Recentemente, ele sofreu um AVC, ainda está se recuperando, e para ajudá-lo, amigos e familiares organizaram uma corrida. E é em esteio neste sábado. Para participar, basta contribuir com uma taxa, mais um quilo de alimento não perecível. Veja aí a mensagem do Adão e dos amigos, chamando todo mundo para participar. Agradecer a galera aí que está ajudando o Camozio e agora, dia 21, nós vamos estar fazendo a corrida ali no sábado da manhã. Em prol do Adão Juarez Camões, nosso vencedor da primeira maratona de Porto Alegre em 1983. Então está aqui eu, o Paulo Henrique dos Santos, presidente da Corso. O meu vice-presidente aí, que está a assumir as broncas aí no meu lugar. O Giovanni Rodrigues. E o Adão Juarez Camões, o mestre, né Camões? Pessoal, se tu não se inscreveu ainda, se tu não é, a gente vai tentar fazer uma linda corrida. Agradecer também a família, né Paulo Paulo, que dou, a prevenção. Casal 20, né? Casal 20. E a gente se une. Eu vejo a força dos atletas em umas ocasiões de tantas corridas bonitas, pode ser isso, aquilo. Mas a união faz a força. Então pessoal, vamos se ajudar. Sábado esteio vai ser diferente na parte da manhã, no feriado. Estaremos lá com as crianças, com os jovens, com os adultos. E um bem maior, que o bem maior é a amizade o resto da vida. Que isso não existe valor. Para receber esse apoio de todo mundo, gente, eu não tenho palavra para agradecer. Mas agradeço de coração todos. E que o nosso Pai Maior esteja sempre do nosso lado, abençoando vocês que estão me ajudando. E, olha gente, eu não tenho muitas palavras, porque a emoção toma conta. Eu peço que esse pai guerreiro, que também me ajudou o maior, dê em dobro o que vocês estão me desejando e ajudando a minha família. Muito obrigado. Espero que vocês estejam lá nesse encontro. E nós voltamos a falar do Dia do Índio. Na região norte do estado, uma escola fez uma atividade diferente para marcar a data. As crianças vivenciaram de forma prática a cultura indígena. E para isso, o pátio virou sala de aula e até cozinha. É o que você confere agora na reportagem da TV Bom Dia. Esta data marca uma das culturas de maior relevância na história do país. Anualmente, as escolas comemoram o dia para que as crianças se conscientizem da importância de respeitar o índio. E também conhecer um pouco dos seus costumes. Foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã Bajara. Nesta escola, os alunos puderam vivenciar o Dia do Índio na prática. Realizando diversas atividades, como era feito antigamente, em algumas tribos é feito até hoje. A professora, juntamente com as alunas, até prepararam peixe para assar na hora, na fogueira natural. A escola Ângelo Rosa fica localizada no município de Barão de Cotegipe. E por iniciativa da professora Gabriele, os alunos puderam realizar estas atividades diferentes. A gente pensou em fazer essa atividade em meio ao mato, porque era assim que o índio vivia, né? Quando Pervase Caminha descreveu na carta dele como era o índio a sua descrição e como viviam, as crianças sentem essa curiosidade de chegar mais próximo do que realmente é. E teve brincadeira com peteca, arco e flecha, preparação de peixe, pinhão e pipoca na hora. Essas atividades, o que eles vivem e experienciam é o que fica na vida deles. A experiência é o que nos marca. As melhores aulas foram fora da sala de aula. Por isso que a gente está em meio à natureza, que também é uma grande sala de aula. Nós vamos brincar com arco e flecha e nós vamos ver como é a vida dos índios. Porque é bem legal e também, como a Gabriela ali também falou, é com ar livre e também a gente só fica na sala. É bom sair no ar livre. Muito bom! Esse é o melhor peixe que eu comi na minha vida. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no estado. E ainda a interação cultural dos índios gaúchos com a cultura europeia no Rio Grande do Sul. Depois de um período de dias secos, o tempo muda nessa sexta-feira. Tem áreas de instabilidade que se formam durante a madrugada entre o leste da Argentina e Uruguai avançam em direção ao estado e provocam pancadas de chuva. Vamos dar uma conferida então aqui no mapa, porque já chove amanhã, na parte da manhã, nas regiões da fronteira e no sul do estado. No decorrer do dia, as precipitações atingem as áreas mais centrais e do norte, mas não chegam a atingir a região metropolitana de Porto Alegre. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, sol entre nuvens, com mínima de 18 e a máxima chegando a 30 graus. Já em Uruguaiana, mínima de 22 e máxima de 29. Em Ijuí, a mínima será de 19 e a máxima alcança os 30 graus. Confirmados 14 casos de toxoplasmose em Santa Maria. O Centro Estadual em Vigilância em Saúde informou que desde março investigava na região casos de pacientes com quadro de dores de cabeça e no corpo, febre e cansaço. A toxoplasmose é uma doença causada por protozoário e pode ser transmitida por ingestão de água e alimentos contaminados pela placenta, através de transplante de órgãos ou ainda transfusão de sangue. Veja outras notícias também no resumo do dia. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Gatekeepers, que investiga supostas fraudes em fundos de investimentos ligados ao consórcio que tem a concessão para a revitalização do cais Mauá em Porto Alegre. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Cinco na capital gaúcha e quatro no Rio de Janeiro, sede de uma das empresas investigadas. Conforme a polícia, a operação começou em 2013 e os envolvidos são suspeitos de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. A Polícia Civil cumpriu hoje 25 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária na Serra Gaúcha. A operação desarticulou uma quadrilha que praticava tráfico de drogas em Gramado e é ligada a uma facção da região metropolitana de Porto Alegre. Foram presos 11 homens e apreendidas três pistolas, dois veículos, além de munição e drogas. Lançado hoje o programa RS Sem Drogas, que remodela e cria políticas voltadas para os cuidados e prevenção ao uso de entorpecentes. O site semdrogas.rs.gov.br traz informações sobre os serviços oferecidos pelo Estado. O programa também vai difundir a lei que torna obrigatória a exibição de informes publicitários nas salas de cinema do Estado sobre as consequências do uso de drogas, além de mensagens educativas em shows culturais e esportivos. O TVR Repórter exibe hoje a segunda reportagem sobre a crise financeira do Estado. Neste programa, economistas e ex-governadores gaúchos apresentam propostas para solucionar o déficit fiscal do Rio Grande do Sul. Na segunda reportagem sobre a crise financeira do Estado, o TVR Repórter mostra as medidas econômicas e administrativas que estão sendo tomadas pelo governo e o reflexo delas no cotidiano das pessoas. E ainda, análise sobre quais as alternativas para recuperar as contas. Não perca às 10h15 da noite. A reportagem é de Simone Feultes e Paulo Gomes. O TVR Repórter vai ao ar logo mais, hein? Às 10h15 da noite. 3 mil índios Guarani, Charrua e Caingang vivem em Porto Alegre. Quanto mais perto da cultura do homem branco, mais clara fica a troca de influências entre os povos. Uma mistura que ajuda a aproximar, mas que ainda está longe de ser a ideal. As lutas são antigas. A garantia para a manutenção da cultura indígena, o direito à demarcação de terras e o combate ao preconceito. Aqui a brincadeira não tem hora. Esses índiozinhos vivem felizes na aldeia Embiá, Guarani, na Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. Mas a vida de índio pode ser tão atarefada quanto a do homem branco. Longe das brincadeiras, esses adolescentes frequentam as aulas da única escola da aldeia. Aqui aprendem o que a maioria já conhece. A grande diferença é o ensino da língua e da cultura guarani. Hoje em dia estamos no meio da cidade, algumas aldeias. E nesse caso, temos que manter essa língua materna, que é muito importante para a futura geração. Viver na aldeia não significa estar afastado do mundo. É só olhar, por exemplo, para o estilo e o penteado desses jovens. Se vestir como branco não é ser menos índio, mas se adaptar a uma realidade sem perder a essência guarani. A gente vê pela internet, a gente já quer como ser ele. A gente quer se vestir de roupa diferente. Tipo, tipo que nem eu, estou com o cabelo diferente, mas isso assim, isso não quer dizer que eu já me esqueço da minha cultura, sabe? Da escola para a vida no trabalho. No meio da aldeia, a exposição do artesanato revela de onde vem grande parte da renda dos 78 indígenas que vivem aqui. Vendida principalmente na área central da cidade, a arte espalha a cultura e as crenças do índio. Todas as coisas que a gente faz assim, é pelo nosso carinho mesmo, assim, para vender para as pessoas, usar mesmo. A gente não é só para enfeite, não. A Embiá Guarani é apenas uma das dez aldeias de Porto Alegre, que também abriga 12 comunidades, que são agrupamentos de índios localizados geralmente nas periferias. Para o coordenador dos povos indígenas do município, esse é o maior problema enfrentado por eles, a demarcação do território indígena. Fazem 30 anos da promulgação da Constituição e não se efetivou devidamente a demarcação das terras indígenas, principalmente no sul e no sudeste do país, né? Então isso realmente é uma questão principal, que os povos indígenas ficam alijados do seu território e não conseguem avançar também na construção das suas outras políticas públicas diferenciadas, né? Para além da questão territorial, a problemática indígena deve ser discutida sem preconceito. Aliás, esse é um termo recorrente na vida do índio. É o preconceito que atrapalha a prosperidade da cultura e o convívio com o homem branco. A inexistência de políticas públicas que melhorem a condição do índio também dificulta o dia a dia nas aldeias. O problema da habitação, o problema da saúde, né? O problema de todas as coisas que a gente enfrenta, porque não tem a política pública voltada para questões indígenas, né? Então a questão de terra, a questão é muito precária hoje e esse é o respeito que a gente está buscando. Mas reescrever essa realidade é o principal interesse das futuras gerações indígenas e quem já lidera as comunidades puxa a frente. Nós estamos levando um cântico das crianças cantando coral, que nós levamos para a escola, fazer a apresentação, levar também artesanato, levar pintura corporal, levamos alguma arco e flecha para mostrar para a sociedade que essa é a nossa cultura e também fazer a palestra dentro da universidade, próprios indígenas falando sua própria cultura. Enquanto a luta por respeito continua, prevalece também a fé indígena. Na frente da casa de oração, o local mais sagrado da aldeia, eles cultuam Tupã, a divindade maior da crença guarani. O deus do trovão é o responsável pela criação do universo, da luz e também, nesses tempos difíceis, pelo fortalecimento dos povos. E aí, o Panorama volta amanhã às 7 horas. Na sequência, você fica com o Debate TVE, que hoje discute a realidade dos povos indígenas aqui no Rio Grande do Sul. Não perca, hein? Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho